Sua lagartixa torta, o que foi que eu falei? Outro trabalho medíocre como esperado. Ah, obrigado pela parte que me toca, chefinho. Talvez tenha medo de perder a carteira. Devoe sua peste. Aqui diz que foi contratado pra demo... Pra deixar, meu tenebroso. Sim, querido chefinho. Quem é você, Tiacho? Preciso que você limpe a nave, é isso? Ela tá muito suja. Conhece a demência, né? Sabe como é que é? Você é perfeito pra essa missão. Cinquentinha que não vai dar bom. Para de apostar meu dinheiro. Infelizmente, vocês estão bem na fita, Pops. Quer dizer, criaturas, é hora de assustar geral. Eu acho que eu tô quase. Parece aqueles corredores que você entra por uma porta e sai pela outra. Ah, eu tô vendo a minha bunda, com certeza é um desses. Demência! Não é? Demência! Parece, só que não. Não, piorou. Vem aqui! Piorou, credo. Toca, Raul. Um é pouco, dois é bom. Ah, oi, nerdão! Ai, será assim? Será assim? Ah, mamãe, só mais cinco minutinhos que eu prometo que eu levanto. Ai, taquei a cara no vidro. Fica o cheiro de barato aberto do meu chefinho. Eita, Lele, é a pior coisa pra um lutador. Foi mal, chefinho, era brincadeirinha, eu já tô indo. O hashtag partiu. Bebês, assim, o Brasil tá cada vez pior. Tava na rua, a menina chegou e disse, hashtag, minha opinião. Ai, eu fiz assim, não deixei barato. Falei, hashtag, não acho, hashtag, falei, tô bem. Ai, ela falou, hashtag, eita, bebês. Ai, eu falei, hashtag, falei, tô leve. Todos aplaudiram e eu fui embora. Levei desaforo. E nesse outro... Ah, esse cara tá de tiração. Ah, tu, eu não faria isso se não fosse essa marca. Sim, faria sim. Ah, cala sua boca. Olha lá, o mestre Black Hat. Oi, mas não, eu tô aqui em cima. Eu vou louvar roupa nesse tanquinho. Seus capangas foram neutralizados. Falta pra casa comigo, monstrão delícia. Uh, é mesmo? Não, não é tão fácil, vem, Mimi. Ai, que saudade daquele corpo trincado, irmão Batão. A gente vai... Uma heroína. Eu não sei como ela faz, mas todo mundo que tenta enfrentar ela acaba apaixonado. Eu só consegui escapar quando... Peraí, acabam apaixonados? Isso, ela se chama a senhorita Reed. Se chama a senhorita Reed? Olha, eu tô falando grego com você. Não, sua mula, onde é que tá a Reed? Essa sim viaja na maionese, né não? Olá, meu seguimor, e sou eu, a senhorita Reed. Excelente trabalho, meu seguimor. O que deu em você, né não? Baixa a bolinha, mamacita. Quando mamacita fala, vagabundo certa. Mamacitas falam, vagabundo certa. Boa tentativa, gatona, mas o meu coração pertence apenas ao Lorde Black Hat. Afaste-se da nossa linda rainha. Ai, que homem. Seguimores, eu quero essa hater cancelada. Isso, ativem o sininho. Amo vocês, pessoinhas. A toxina do perfume dela é baseada em uma fórmula que eu não terminei. É por isso que a hipnose é temporal e pode ser curada de forma fácil com o clássico Não é você, sou eu. Você não tá com essa bola toda não, viu, campeão?